A Máquina do Sobrenatural Dean, tem uma ocorrência sobrenatural acontecendo aqui perto Ah, foi mal, eu comi um burrito no almoço Não, eu recebi uma carta falando sobre isso, vira na próxima direita A garota nessa casa aparentemente está possuída por um demônio Esteja preparado para qualquer coisa Ah, inacreditável, eu não acredito nisso O chefe impala, eu pedi um conversível vermelho, idiota Se pronuncia papai Você está estragando Festa de 16 Me lascou Minha festa sobrenatural de 16 Oi galera, eu sou a Ashley e vou fazer o meu pai me dar uma super festa de 16 anos Ele disse que eu sou a filha do Satã, mas eu disse que pelo menos o Satã iria conhecer a cor vermelha quando a visse Sim, eu estou muito nervoso com esse caso Por quê? Porque ela tem fogo nos olhos? Não, porque eu não trouxe um presente Você o quê? Peraí, quem são vocês? A gente federal de planejamento de festas Bom, não fiquem aí parados Me arrumem um vestido O tema da minha festa é caça às bruxas de Salém Então todos tem que usar preto e branco e as meninas tem que usar corrente Ai, estamos tão fofas Não, eu sou a única que devo parecer fofa Eu quero todo mundo vestido de verde Vestido verde vômito Isso é meio cruel, não é? Eu disse todo mundo A gente precisa fazer um exorcismo agora Jura? Eu esperava que ela vomitasse nos meus sapatos pra combinar Ah, quer dizer, sim, com certeza É, tá na hora do exorcismo, sim Senhoras e senhores, por favor, recebam nosso aniversário antes Oi, galera, valeu por virem a minha festa Demônio, ordeno que saia do corpo dessa criança Vai embora, vai embora, vai embora É, dá licença, mas eu acho que vocês estão no endereço errado É que na verdade fui eu que pedi o exorcismo Aqui não é a Avenida Lanterna 666? É 664 Eu disse que a minha filha era maligna Eu nunca disse que ela estava possuída Eu acho que mimada teria sido uma palavra melhor Bom, já que estamos aqui Vai embora, demônio! Quem ousa me privar dessa alma? Aluga-se, alma Vocês sofrerão pelo... Ah, não, ninguém vai chamar mais atenção do que eu na minha festa Você não pode Ai, meu Deus, eu adorei os seus chifres São tão punk rock Ah, para! Eu amei o seu vestido Ah, para você Ai, não Isso não quer dizer que teremos duas festas de 16, não é? Eu espero que não Direção de dublagem, Guilherme Briggs Com as vozes de Marcio Simões, Mauro Ramos, Maurício Berger, Orlando Drummond, Isaac Schneider, Thelma Costa, Marisa Leal, Malta Júnior, Maquete Lisita, Julie, Anderson Coutinho e Ednaldo Lucena Não acredito que ganhei um crânio como lembrancinha da festa Não acredito que achei sapato que combina com esse vestido Não acredito que o chifre seja assim, não é? Vamos lá E o chifre seja assim Vamos lá Obrigado.